Sou solteiro Não me deixo enganar pelo coração Eu só quero que me quer só por querer Um amor que não passa de paixão Quero ser para sempre enamorado Pois casar agora já não é chique Ai meu amor estou por ti apaixonado Tenho saudades de fazer o triqui-triqui Eu quero o triqui-triqui Eu quero o triqui-triqui Eu quero o triqui-triqui Vem, vem cá Eu quero o nha-nha Eu quero o triqui-triqui Eu quero o triqui-triqui Eu quero o triqui-triqui Vem, vem cá Eu quero o nha-nha Música Gosto muito de lhes dar o meu amor Mas não gosto quando me dizem que não Eu não quero que me queiram por favor Quero sempre que me queiram por paixão Quero ser para sempre namorado Pois casar agora já não é chique Ai meu amor estou por ti apaixonado Tenho saudades de fazer o triqui-tri Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Vem, vem cá Eu quero nha-nha Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Vem, vem cá Eu quero nha-nha Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Vem, vem cá Eu quero nha-nha Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui, vem, vem cá Eu quero nha-nha Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui Eu quero triqui-triqui, vem, vem cá Que eu quero nha-nha Amém